Eu sou caipira do mato A essência entranhada da flor no nariz Chábel de palha e botina Luta na tortina que lhe faz feliz Não sou homem de bravada Meu rancho de taiva e o mesmo é quem fiz O galo canto eu levanto Sempre me encanto com acerração Também contemplo as rolinhas Que pousam e caminham lá no mangueirão Os canarinhos cantando E o sanhaço bicando a polpa do mamão Joga o milho, casgalinho O sol suba as botinhas E o arvalho no chão Sinto uma satisfação Quando a criação termino de tratar Volto pro rancho e a mulher Me serve um café com bombo de fubá Faço um cigarro de palha E vou abatar a outra me enfrentar Passo e levo da mina Agora é cristalina Água pra tomar Bem lá no alto da serra No vento e da terra Semeio a semente Rego com muito suor Com fé e amor Eu espero paciente Que o centeiro do pão Nasce vindo Botão pra dar fruto pra gente E a tarde eu volto a palhoça Quando o sol na doça Se vai no poente E vai no lume verão Depois torna um pinga Na hora do jantar Sinto e levanto lá fora E ali ficou hora Água pra dar fruto Com o céu com suas centenas E venha dos estrenas Lutar de lutar Beijo da lua Seu luto E dor da lua E morro da lua E morro da lua E morro da lua Este meu reino encantado É abençoado por nosso senhor Graças a mãe natureza A fatura na mesa Tenho lavador Eu sou um caboclo rude Mas tenho saúde A paz e o amor Se existe a felicidade Nasceu na verdade No interior Se existe a felicidade Nasceu na verdade